Eu não consigo Eu não consigo Dizer não Eu não consigo Dizer não É tão difícil Dizer não É tão difícil Dizer não A bem-venida você já deu conta É tão difícil negar o que ela perde Tudo o que eu posso é beber quem descende As qualidades dela me apetece O nosso amor de cada vez mais cresce Tudo o que eu posso é porque ela merece Essa verdade tem beleza pura Matata loucura Igual a ela porque já não há O nosso amor não dá pra comparar Dentro da chuva pra te eu vou molhar Basta o sorrir concentra o meu olhar Coração de novo e pra te eu vou mandar Sou tipo TV pra imã me comandar Hoje é meu dia pra tejar num tiro Meu novo amor nada de tesarilho Gosto de ti baby você já sabe Do nosso amor nunca ouvi falsidade Olha pra mim meu sorriso é vaidado Ah Eu não consigo dizer não Pra errar Eu não consigo dizer não Pra errar É tão difícil dizer não Não, não, não É tão difícil dizer não Não, não, não É tão difícil dizer não Não, não, não Eu não consigo dizer 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 não pra errar Eu não consigo dizer não pra errar Eu não consigo dizer não pra errar Minha prima Berta e Isabel, são todas lindas caretas Já fui tentando a minha fidelidade, oh meu, minha baby brada é realidade Meu novo amor ganhou um novo suporte, não vou pra fora, tô sem passaporto Será que tu és fiel, com teu parceiro sem te pôr anel? Debaixou-se, mamãe brada respondem Garcia, maleta, pai dada, não pare Tudo que eu digo é verdade, respeito a tua relação Assim pois serão felizes de verdade Generosa, mamãe family, meu amor de verdade Mônica Rosiladon, estamos no capa, curte um novo amor Baby, curtiste? Insista, a mais que acredita, lo Eu não consigo dizer não, pra errar Eu não consigo dizer não, pra errar Eu não consigo dizer não, pra errar Eu não preciso dizer não, 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 não É tão difícil dizer não, não, não A garota é bonita, maniga, sério Eu não consigo dizer não, pra errar Eu não consigo dizer não, pra errar É tão difícil dizer não, não, não Rosiladon e Kennedy, não, 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 não É tão difícil dizer não, 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 não Baby, Edondon e Kennedy, não, 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 não É tão difícil dizer não, 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 não Isso é não, pra errar Oh, 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 di zaman vahila Oh, oh, oh